E é interessante observar que as dificuldades pelas quais Isaac passa, que ele passa, mesmo o Senhor tendo dito a ele o seguinte, olha, eu sou contigo. E você olha isso aparecendo no texto, pelo menos duas vezes no capítulo 26, eu estou contigo, eu estou com você, a minha presença com você é contínua, eu estou sempre com você, nós vemos isso sendo dito no texto, mas isso não anula esse processo difícil, pelo qual ele passa nos versículos 12 a 25. Nós tendemos a imaginar que a presença de Deus conosco, a sua presença protetora, a sua presença paterna, a sua presença amorosa, junto conosco, junto de nós, nós tendemos a acreditar que isso significa livramento absoluto de qualquer dificuldade. E quando estudamos a Bíblia, vemos que isso não é verdade. O Senhor estar presente conosco não é uma vacina contra dissabores, não é. O Senhor estava com Isaac o tempo todo, e ele enfrentou problemas terríveis. E o Senhor disse, eu estou com você, no começo, antes dos problemas, e no final, ele disse de novo, eu estou com você, depois dos problemas. Com isso, nós temos uma grande lição teológica. Nós aprendemos o seguinte, a presença do Senhor comigo, o fato do Senhor estar ao meu lado, e o Senhor está conosco, o Senhor Jesus disse isso, eis que eu estou convosco todos os domingos. Foi isso que ele disse? Não. Eis que eu estou convosco, quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos, ele disse. Eu estou com vocês todos os dias, amém. Isso nos dá grande segurança. Mas quando nós estudamos a Sagrada Escritura, mergulhamos nela e aprendemos os seus conceitos, e deixamos que os seus conceitos penetrem na nossa mente, e moldem o nosso modo de ver as coisas, nós aprendemos. A presença do Senhor conosco, não é uma vacina, não é um antídoto contra lutas pesadas. Nós aprendemos isso. Então, em face disso, quando nós enfrentamos problemas na vida, dificuldades, dissabores, dores, problemas dos mais diversos, nós não ficamos desesperados, dizendo, o Senhor me abandonou. Não. Nós já aprendemos a Escritura. Aprendemos que o fato de termos problemas, não significa que Deus nos abandonou. O fato de Ele estar conosco não é uma vacina que impede que tenhamos problemas. Não. Isso aprendemos aqui nessa história.